Sou advogado no Brasil e penso em me mudar para Portugal no final deste ano. Posso advogar lá também? É verdade? É verdade. Eu mesmo fiz isso, né? Você pede na ordem na qual você é inscrito o PEC, né? Eles vão te dar uma pasta, eles sabem quais são todos os documentos. Você fala, olha, eu quero pedir a minha inscrição na OAP. E aí você pede o PEC, eles vão montar pra você com todo o seu histórico, os testes que você fez, a prova que você fez, histórico escolar, tudo que eles têm ali, eles vão montar de acordo com o que é pedido em Portugal. E aí você vai na ordem de Portugal, tem que ser pessoalmente, você vai lá na ordem de Portugal e pede a sua inscrição. Se você for cidadão de algum país da comunidade europeia, ok, você vai assinar ali, vai fazer a sua inscrição, vai pedir a sua aprovação, eles demoram um tempinho, levam o seu nome ali, acredito que seja o Conselho de Ética, fazem a aprovação, fazem a homologação e fazem a sua inscrição. Se você não for cidadão de um país europeu e você é só brasileiro ou não faz parte da comunidade europeia, você vai precisar de um advogado português com o endereço em português assinando junto com você e te referenciando ali pra ordem de Portugal. Aí depois o procedimento é exatamente o mesmo pra que você possa fazer a sua inscrição. Então é bacana sim, com certeza absoluta, se você pretende advogar lá, existe sim esse convênio, essa parceria da OAB com a OAP, é muito bacana. Agradeço demais a vocês que sempre participam, deixam perguntas, se tiver dúvida, deixa. Se eu não responder na hora, eu vou responder com certeza absoluta num vídeo de perguntas e respostas, que com certeza acaba respondendo pra muitas outras pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.